Boa noite. Boa noite. Apresentou-se hoje a polícia, o motorista de ônibus, que espancou o rapaz de 23 anos neste fim de semana na zona leste da cidade de São Paulo. A vítima, um ator, acusa o agressor de homofobia. Já o motorista nega. Ator, 23 anos. É uma barbaridade tão grande que choca, né? Com o rosto deformado e uma fratura no nariz, o jovem desabafa. O nariz entra torto, que quebrou, né? Por fora, sim, tá ruim. Muito ruim, assim, que todo mundo tá velho, mas por dentro tá muito pior. A prima de Marcelo gravou este vídeo momentos antes das agressões no último sábado. Os jovens voltavam de uma festa junto com um amigo. Marcelo conta que os dois se beijaram. O ator não tem dúvidas sobre o que motivou o ataque. Homofobia. Homofobia, certeza. Segundo Marcelo, incomodado com as carícias, o motorista parou o micro-ônibus e expulsou os jovens. Marcelo se recusou a sair, mas logo depois deixou o veículo. O motorista também desceu e, na calçada, deu vários golpes no rapaz. O fato de eu descer e ele já me bater, sendo que eu já tinha descido o ônibus, e o fato dele falar pra nós dois descermos só e não pedir pra minha prima descer, já mostra que ele tava incomodado com nós dois. Nesta segunda-feira, o motorista se apresentou à polícia. No depoimento, Paulo Roberto de Moraes Júnior negou que o motivo das agressões tenha sido homofobia. Segundo o delegado, que não quis gravar a entrevista, o motorista disse que os jovens faziam bagunça e incomodavam os outros passageiros. Ele expulsou os rapazes, que o xingaram. Paulo Roberto, então, desceu do veículo e deu apenas um soco em Marcelo. O caso foi registrado como lesão corporal. Em junho, o Supremo Tribunal Federal determinou por oito votos a três que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero seja punida pela lei do racismo, crime inafiançável, com pena de um a cinco anos de prisão. Foi um ato de homofobia. Eu não preciso falar, eu preciso agir. E a atitude dele demonstrou. Obrigado.